Novamente a um react de um vídeo reagindo Sim E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo O pior reagindo a envolvimento MC Loma Do canal do Marcos Coelho Então bora reagir, não esquece de seguir as redes sociais Estão na descrição, snap, twitter, instagram Principalmente o instagram, tudo na descrição Dá uma conferida aí Se inscreve no botãozinho vermelho E no final do vídeo a gente conversa sobre ele e tudo mais Então me ajeitar aqui na tela Não liguem se eu parecer um pouco desanimado Ou com sono no vídeo É que hoje eu acordei 5 horas da manhã pra ir pro exército Eu vou ter que acordar todo dia 4 e meia da manhã Então daqui uma... Dentro dessas duas semanas, essas próximas duas semanas Se eu parecer um pouco triste É sono, tá? Só pra deixar claro Então bora reagir e... Gol! Vamos ver É o Marcos Marley, né? Mudinho o maconheiro Oi, rapaziada! Bem, mano, antes de continuar o vídeo Eu quero avisar vocês que esse é o vlog no canal principal, mano Então clique no caixa aqui no canto E vai lá ver e deixa o like, mano Ainda não vi Bem, rapaziada, eu não continuei postando vídeo aqui Depois do último que saiu, mano É porque eu tô dedicado nos vídeos do canal principal, mano Porque, aliás, é mó trampo, né? Quando bora ver a meta aí de 300 mil likes Coloco, reagindo também é trampo E aproveita e me segue no meu Instagram Segue lá Arroba o caracol Arroba o caracol, mano Vai lá, segue lá Vai lá Tem quatro desse canal aqui que eu só faço porque vocês pedem mesmo, mano Não sei porquê, o povo gostou que eu reagir aos outros Aí é isso, mano, vou reagir aqui O vídeo que vocês pedem pra caralho Não faz muito sentido, mas eu também tô gravando um react de um reagindo E o povo gostou Lacrar o quê? É um negócio que amarra, eu acho Não tem o sentido da palavra Não esquece Lacração Ato ou efeito de lacrar, tampar e impedir Vamos fazer uma lacração nos vasos sanitários para impedir o criador de dengue Ah, então elas são tipo gêmeas da dengue É isso, pô Gêmeas da dengue Vocês pedem tanto pra fazer esse quadro Mas já quero deixar claro, mano Que as merda que eu vou falar aqui é tudo zoeira, mano Não é pra levar a sério Porque nem eu sei o que eu vou falar, cara MC Loma e a gêmeas lacração em envolvimento Eu já vi o original, mano Vamos ver, vamos ver Por isso aqui, pelo que eu tô entendendo É o remake, né? É, por exemplo No Condizilla é remake Eu não consegui ouvir essa música inteira, então é uma coisa nova Comenta os comentários do YouTube Pede o Uber, olha o Uber aí na frente do carro Meu Deus Eu não consigo ouvir a música inteira Não é ruim pra dançar em balada e tudo, mas... Pra ouvir em casa Ficou da hora, mas não dá com qualquer um, não Não dá, velho Não dá, velho A cara do Mago tá linda Qual foi a necessidade do Uber no começo? Tô tentando ver se foi sentido Tentando criar uma história Ela chamou o Uber pra ficar na vez de outro carro Meu Deus Meu Deus Eu não tinha visto, eu juro O filme, porra, dá matar, caralho É o avatar Seis horas da manhã Seis horas da manhã Era até azul também, assim, ó Ah, a menina do X-Men, velho Acabou? Entendeu nada Não sei não, velho É tudo vídeo Ele nunca sabe o que falar depois Mano, a música já é de zoeira Ficão, tudo é zoeira ali, caralho Porém, eu prefiro o antigo, mano Antigo, ó Como eu já esqueci como é que é o original Vou ver esse e agora eu vou comparar com o antigo Não é não? Eu não vi nenhum dos dois Se o teu PC é fraco pra rodar uns jogos Se tu troca a placa de vídeo ali, pá Vem com a cadeia, ó Caralho Que cuzão Ah, mesmo Nossa, mudou mesmo, hein Eu não tava se fazendo a câmera, não Vou chamar o Uber aqui Amiga, eu tô perdido Amiga, tá dentro dessa câmera aqui Olha o Uber ali, ó A melhor produção de todos os clipes Sem putaria essa aí, ó Não, Godzilla, não deu Não foi dessa vez Ó, vai voltar pra segunda e pra segunda Vai voltar pra segunda Meu Deus, eu também não tinha visto Ó o batom da bicho, cara Ele surgiu com mostarda Mostarda Cadeirinha de praia Nossa A verdade é que eu tô três vezes O loop do vídeo Pra não precisar gravar de novo Caralho, será? Não viu não? Quando você tá com preguiça de gravar de novo Olha lá, de novo Tem duas músicas desse carnaval Que é as melhor, mano É MC Loma e Cadê a Loló Cadê o 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 Loló Qualquer artista aí do carnaval Nem fala, Dano Mano, mano, esse foi um react mais na zoeira Não, como se os outros fossem sério pra caralho Nossa, não, pô, você é um analista do caralho Ele é óbvio, piora Foi só um react desse e-mail É porque vocês pediam, mano Porque eu já imaginava que ia ser só na zoeira mesmo Até porque Como se algum fosse sério, né Mas é isso aí, rapaziada Me segue no meu Instagram Fiharroba Caracol Deixa o seu like aí Bora ver aqui Acho que já tá chegando Lembrando que teve vídeo no canal principal, mano Então vai lá, deixa o like Se tu não conhece, já se inscreve Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda Tamo junto Valeu Tchau Acabou Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Deixa eu ajeitar aqui O pior reagindo é envolvimento do MC Loma Do canal do Marcos Coelho Vamos conversar um pouco sobre o vídeo Antes queria falar uma coisa aqui Que não tem muito a ver com o vídeo Mas todo vídeo que o Marcos faz de reagindo Ele brinca assim no início sobre isso Então queria comentar aqui antes O react, ele no fundo não faz muito sentido Faz sentido, mas não faz É uma coisa um pouco complicada Eu pra ser sincero com vocês Quando eu comecei a ver esse conteúdo Que foi o Moreno que trouxe pro Brasil Eu achava muito sem sentido Mas com o tempo Você vai entendendo E você vai acabar procurando o react Eu conheço pessoas que odiava Que achavam conteúdo muito fútil Como se também Conteúdo de você gravar O seu dia Ou você gravar uma gameplay De uma partida que é fácil Que nem eu gravava antes Fosse algo muito assim né Super criativo Mas não queria desmerecer Mas também não foge muito Só que a galera Tem um hate gigantesco por react Mas eu conheço pessoas Que também achavam Que era um conteúdo Nada a ver E hoje em dia assiste E hoje em dia entende E hoje em dia consome react Eu sei que não tem muito a ver Com o vídeo que eu comentei agora Mas é porque tem muita gente Que veio comentar E eu sinceramente Também não gostava no início Mas com o tempo Você vai entendendo Você vai gostando de react Agora falando sobre o vídeo Cara Como sempre Eu dou muita risada Com os vídeos do Marcos Do Caracol Do canal principal dele Que ele faz Que tem muito mais produção E esses vídeos mais simples Também eu dou muita risada E por isso que eu trago O react do vídeo dele Reagindo a outros vídeos Eu sei que não faz muito sentido isso Mas dá pra mim Me divertir rindo E vocês curtem também O último vídeo que eu fiz isso Alguns acharam Bem nada a ver Mas a maioria gostou E é por isso que eu tô trazendo mais Porque vocês curtiram Também porque eu não tinha visto Eu não consegui ver Nenhuma música delas inteira A única vez que eu ouvi Essa música inteira Foi na balada Fora isso Eu não consigo ouvir essa música Então eu falei Mano, eu vou ver o Marcos Reagindo aqui gravando Porque é uma coisa nova Pra mim também Então provavelmente Eu vou dar muita risada E mano, que dó Das gêmeas da Deng Lembrando, tá? É tudo brincadeiro Que eu falar aqui Então não levem a sério Também aqui o meu vídeo E cara, como eu falo Eu sou verdadeiro com vocês Essa música não é a música Que eu conseguiria ouvir em casa Não queria desmerecer as meninas Mas é a música mais Pra dançar, em balada, tudo Por isso que eu não consigo ouvir inteiro Eu sempre brinco isso nos vídeos Mas é a realidade, tá? Mas eu achei legal Que o Condizilla Produziu o clipe E você vê a diferença De uma produtora Pra um vídeo caseiro Assim, a pessoa que tenta fazer em casa Olha o tamanho da diferença Então parabéns Para as meninas Pela produção lá Que fizeram com o Condizilla Pela música também Que tá estourada demais E também parabéns pelo vídeo O Marcos foi muito bom E o meu celular parou de gravar Encheu a memória Então eu vou finalizar o vídeo Com a tela preta Eu ia ler os comentários Mas acho que a maioria Tá falando das gêmeas da dengue E é isso galera Esse é isso de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito E segue as redes sociais Até o próximo vídeo E fui Desculpa se afinar Não com a tela preta Mas meu celular tem pouca memória Tchau Tchau